A partir de agora, a Porteira RW apresenta Gênios do Esporte Com participação de pessoas ligadas ao esporte Gênios do Esporte, apresentação Roberto Azevedo Boa tarde ouvintes da Porteira RW, nosso muito obrigado a você que está nos acompanhando pelas redes sociais Estamos aqui mais uma vez para trazer notícias, informações, curiosidades de mais uma pessoa em destaque Hoje, sábado, dia 17 de outubro de 2020, o nosso programa Gênios do Esporte Tenho o prazer de receber a primeira de muitas mulheres que, se Deus quiser, passarão por aqui Bom, como toda criança, ela tinha um sonho e o sonho dela era ser jogadora de vôlei Começou logo cedo, com o incentivo dos familiares, foi em busca do seu sonho Jogou em alguns clubes do Brasil e hoje reside e joga vôlei na Europa, precisamente na Suíça Afinal, vamos saber um pouco da vida e da trajetória de Andréa Leite Pereira A partir de agora, no nosso programa Gênios do Esporte Primeiramente, Andréa, gostaria de agradecer a você por ter aceito o nosso convite É uma honra para a gente estar falando com você e saber como você está Tudo bem? Boa tarde! Boa tarde, Roberto! Eu que agradeço a oportunidade de estar participando aqui esta tarde com vocês Boa tarde a todos os ouvintes, é sempre um imenso prazer para mim, é uma honra enorme, né? Estar em contato com a minha terra, estar em contato com o pessoal do meu Brasil, que eu tanto amo É, isso é muito bom, né Andréa? Andréa, voltando um pouquinho lá no passado, conta pra gente como você começou na Escolinha Municipal com o César Bonamicha, é isso mesmo? É, eu comecei, o vôlei foi em Ourofino, né, com o professor César, em 97, como que o tempo passou, né? Passou rápido 23 anos já, e graças a Deus foi uma excelente escolha, foi algo que mudou minha trajetória, que mudou minha vida Andréa, qual que é a sua posição mesmo na quadra? Eu sou saída de rede, né? A posição é 2, é oposta ou saída de rede Andréa, e jogadoras, assim, de vôlei que te inspiram atualmente, tem umas 3 que você pode citar pra gente, que você lembra, assim, pode ser da seleção brasileira, você lembra de algumas? Ah, com certeza, né? Desde quando eu comecei a jogar, né, que o professor César me deu a camisa número 8 na época Sim Na época era a Leila aí do Brasil que jogava na seleção, que era uma jogadora que eu admirava muito Uma jogadora que é uma legenda que ninguém, que vai ser sempre lembrada, né, mesmo que ela não esteja jogando agora, é a Fofão Impossível não ser fã da Fofão E na minha posição, aí no Brasil, eu sempre admirei a Sheilin, que ela é de BH, né, na época que eu conheci a Sheilin, a gente jogava contra, né, ela jogava no Minas, e nessa época eu já tava jogando em Labras A gente jogava contra, então eu sempre admirei a Sheilin e espero que ela volte a representar o Brasil, né, este ano, ou brevemente André, para o pessoal conhecer você ou lembrar de você um pouquinho, você é de Ouro Fino, precisamente do bairro do Alto, isso mesmo, né? Isso, eu sou de Ouro Fino, da rua Senador de Librandão, a rua aí atrás da Igreja Matriz Uma rua que eu sempre recordo com muita alegria, até hoje eu tenho contato com os vizinhos Foi onde eu nasci, cresci, né, então é um lugar que eu lembro sempre com muito carinho, aproveito para mandar um abraço enorme para todos os vizinhos lá da Giro Brandão André, você é, quantos irmãos? É pai e mãe, quantos irmãos? Nós somos cinco filhas, cinco mulheres, eu sou a caçula Então, meu paizinho, minha mãezinha, aproveito para mandar um abraço bem apertado, que eu estou morrendo de saudade deles, né, minha inspiração, meus amores E também para minhas irmãs, que estou com muita saudade de todos, né, infelizmente não consegui ir este ano devido a essa limitação da pandemia Mas estão sempre aqui comigo no coração e nas minhas orações, né Somos uma família grande, muitos netos, nós damos muitos netos e então, graças a Deus, nós somos uma família grande e uma família muito feliz É, eu conheço muito bem sua família, são pessoas do bem e mais para o fim do programa, a gente fala mais sobre eles, porque a saudade é grande, né Ah, com certeza André, os anos de 2003, 2004, foi onde você tornou mesmo um atleta internacional Pode nos lembrar como foi participar da Peruvian League, e se foi naquele período só a melhor temporada? Então, foi a minha primeira experiência internacional, fui em Lima, no Peru, em 2003, pelo título deportivo italiano, né Eu fui acompanhando uma amiga minha que foi chamada para o exercício desse campeonato E o empresário dela conseguiu me levar também na época, porque eu nem tinha empresário nessa época ainda E chegando lá na Liga Nacional Peruana, eu consegui me destacar, eu ainda era bem jovem, eu tinha 17 anos Mas eu consegui fazer um bom campeonato e foi aí que começou minha carreira internacional e também profissional, né Que até então eu tinha jogado como semi-profissional no Brasil Vamos ver se é isso mesmo, 2004, 2006, foi a temporada da Liga da Bélgica considerada um período vitorioso para você? É isso mesmo? Isso, eu fui para lá no final de 2003, né, que foi, eu voltei do Peru, fiquei um tempo no Brasil, na época eu estava jogando em Uberlândia, no SESI de Uberlândia E aí surgiu uma oportunidade para fazer um teste na Bélgica, foi a teste, né, na época, e eu levei todas as minhas coisas Eu fui com a intenção de ficar, né, a gente vai fazer um teste, mas era, eu fui para dar meu tudo, né, que foi, que era meu sonho Que estava começando ali a despontar internacionalmente E eu estive na equipe de Sérgio Roy, de 2003 até 2006, na primeira temporada nós ficamos terceiros no Campeonato Belga Que já foi, assim, ótimo para a equipe, né, que era uma equipe que até então não tinha tão bons resultados no campeonato No segundo ano nós ficamos em segundo, e no terceiro ano que eu estava lá nós fomos campeãs, que foi uma satisfação enorme Nós disputamos também o Campeonato Europeu, que é maravilhoso, jogamos contra equipes de ponta na época Contra jogadoras como a Cristina Piv, que ela é bem mais velha que eu, e na época ela estava no auge, então foi uma experiência muito, muito legal Agora, voltando um pouquinho aqui para o Brasil, você pode nos contar como foi a Superliga da temporada 2008 e 2009 E qual a sensação dessa competição que foi importante para você? Então, em 2008 eu tive a oportunidade de disputar minha primeira e única Superliga no Brasil Foi com o Praia Clube, na época o técnico era o Spencer Lee, que era meu técnico quando eu jogava no SESI, de Belândia também E foi uma experiência maravilhosa, porque era uma competição que eu sonhava em jogar quando eu comecei a jogar, que eu assisti na televisão Eu vi, eu falava em dia, eu vou jogar uma Superliga Então foi uma sensação de mistura de sonho sendo realizado com a adrenalina de estar no país, de ver aquela torcida maravilhosa que no Brasil Os torcedores, assim, eles têm uma motivação, o ginásio está sempre cheio e também de jogar contra jogadoras que eu admirava novamente Então foi uma experiência que foi curta, né? Que eu só fiquei aí uma temporada, mas que foi meio esquecível E agora, com esse ano, Andréia, com a pandemia, infelizmente com a pandemia, né? Esse ano está complicado para todo mundo O que tem pela frente? Como está a sua preparação? Como estão os jogos? Como está devido à pandemia? Então, a pandemia limitou tudo, né? A vida de todo mundo E o esporte não foi diferente Tudo passou a ser mais limitado e restrito Os treinamentos começaram faz um mês e meio O campeonato, nós jogamos uma partida oficial a semana passada Graças a Deus nós ganhamos, 3x2 Mas só que tem a limitação de público As pessoas que vão tentar de máscara A gente já não pode cumprimentar a equipe adversária no começo do jogo Como é feito normalmente No tempo técnico, a mesma entre a gente, a gente mantém uma certa distância Tem algumas equipes, não é o meu caso, mas tem algumas equipes no país que desistiram de disputar o campeonato europeu Justamente pelo risco de estar viajando de um lado para o outro Então, limitou muita coisa Você está na Suíça, isso, né? Qual que é o seu clube aí? Você pretende disputar mais temporadas ou você já está encerrando a carreira? Então, eu estou na equipe de Gerlafen, que é a parte suíça-alemã E eu resido na parte suíça-francês-alemã, que é a infributo E eu ainda continuo jogando de teimosa, né? Porque eu gosto muito, é algo que eu sou apaixonada E que eu ainda sinto prazer de estar dentro da quadra Mas eu já estou com quase 36 anos A gente sabe que a carreira do atleta, assim, depende muito também fisicamente e tal Mas eu já sou uma mãe, já estou jogando fazem 23 anos Então, o joelho, a coluna Então, a gente já passa a ter limitação E eu tive uma lesão em 2017 Que também influencia atualmente, né? Ficando no joelho Eu tive um osso da tíbia que está bem próximo ao joelho Então, eu continuo jogando Porque eu ainda tenho prazer de estar dentro da quadra Tenho alegria de estar ali Então, eu insisto nisso Mas eu não penso que eu vá jogar muitas temporadas ainda, né? Já estou me encaminhando pra me retirar Então, André, falar em joelho, eu sei bem como que é Eu ainda insisto, ainda de teimoso Porque eu gosto de jogar futebol, mas acho que não dá mais não, viu? André, agora, para o futuro Para o futuro da sua carreira Você pretende continuar a jogar no exterior? Amorar aí mesmo? É, eu... Como se diz, né? Eu nem programo muito o futuro Bom, eu vou fazendo as coisas dia a dia Sempre dependendo de Deus Pedindo a direção de Deus Orientação de Deus pra tudo Primeiramente Exatamente Eu acho que é a prioridade, né? Graças a ele que eu estou nesse mundo ainda, seguindo adiante E eu nunca planejei assim Ah, vou voltar pro Brasil Ou eu vou ficar aqui Mas aqui na Suíça faz cinco anos que eu estou aqui E quando eu cheguei aqui foi um país que eu gostei Que é um país organizado, é um país de oportunidades Tanto que aqui eu tive a oportunidade de fazer uma formação como treinadora A nível nacional suíça Eu fiz um... Eu comecei a fazer uma... Estou terminando uma formação na área de turismo e hotelaria Porque antigamente eu não tinha tempo pra estudar, né? Quando eu estava no auge da minha carreira Então... E pro meu filho também é bom A nível de educação, saúde, segurança Então, por enquanto, eu penso ficar por aqui, né? Mas a gente não sabe o futuro, é só Deus quem sabe Andréia, na sua carreira toda, você teve vários técnicos, né? E alguns que fizeram diferença e influenciaram pra tornar seu jogo mais veloz e agressivo Tem alguns que você pode citar ou todos tiveram uma participação nesse seu estilo de jogo? Em relação aos treinadores, eu acredito que todos tiveram uma participação E seria injusto mencionar um, não mencionar o outro Porque todos eles favoreceram, todos eles me ajudaram Desde o César, que foi o primeiro Depois do César eu tive o Falcão lá em Labras Que era... Já ali um... Como se fosse uma academia de voleibor Era algo mais duro, mais rígido Eu treinava com várias equipes E que influenciou... Enfim, depois eu fui tendo... Eu tive o Spencer, que é um excelente treinador Que hoje atua no Brasil E na Europa também, cada um com um estilo diferente Depois eu tive experiência na Turquia Tive um ótimo treinador Então eu acredito que cada um acrescentou algo diferente Até hoje, né? Que eu tô com quase 36 anos já Praticamente no final da minha carreira O treinador que eu tenho hoje Em algum detalhe, a gente sempre aprende algo novo Ele sempre influencia Então... Eu sou grata a todos eles Bom, já que você citou o César Burnamish Dá pra falar um pouco do César? A gente sabe da capacidade dele Da inteligência Mas fala um pouquinho pra gente Do César Burnamish Então, o César, sem dúvida alguma É um excelente profissional E dedicou a vida dele, né? O vôleibol de ouro fino Isso não é novidade pra ninguém Mesmo muitas vezes sem o apoio Sem os recursos Sem os... Ajuda aí Sem os ajudas É... A disposição Ele... Teve sempre ali, né? Batalhando Sonhando E dando o melhor dele, né? Pra... O vôleibol de ouro fino Agora, André Turquia Um lugar difícil como o tsunami Ou um lugar de aprendizado como o vôlei? Eu diria um lugar de aprendizado como o vôlei Tuami Vivei naquele lugar Eu estive na Turquia em final de 2006 Até fevereiro, março de 2007 Que foi um período curto Que eu fui só pra ajudar uma equipe No final da temporada E... 2013 Até... 2015 Eu estive lá novamente Já em outra cidade Foi em Ancara Na capital E eu tive três anos na mesma equipe E foi um lugar que eu fui muito bem recebida Um lugar de pessoas admiradas E eu não tenho nada de ruim pra falar É lógico que lá existem os conflitos políticos Todo mundo sabe Os atentados Enfim Graças a Deus eu nunca presenciei nada assustador Nada triste Eu só tive o privilégio de conviver com pessoas amáveis Pessoas que me tratavam bem Tanto que eu voltei lá em 2018 Para o casamento de uma ex-companheira de quadra E é um lugar assim que eu sempre vou me lembrar com muita alegria Agora Andréia Em toda a sua carreira Você teve uma lesão assim Que fez repensar sobre sua carreira mesmo Ou não aconteceu isso com você Graças a Deus Não, graças a Deus Eu não sou muito grata A Deus por tudo E sou grata Porque ele me preservou com saúde Até hoje Eu tive uma lesão Que foi a mais grave E foi no início de 2018 Que eu tive essa lesão Que eu tive uma fratura subcondral Não sei como é que fala em português Acho que é subcondral Se eu tiver falando errado Me desculpa Não, graças a Deus No osso da tíbia E foi uma lesão Que eu levei seis meses para me recuperar Foi uma lesão que exigiu muito da minha paciência Minha dedicação Perseverança Porque foi algo mais sério Mas eu não tenho o que reclamar Porque no auge da minha carreira Mesmo eu nunca tive uma lesão séria Sem que eu tivesse que ficar fora mais de três ou quatro dias Somente coisas normais Como uma pequena entorça Ou uma lesão no dedo da mão Mas eu nunca tive algo muito grave Que me limitasse a jogar Como uma lesão de ligamento cruzado Ou algo desse tipo Agora André Sobre seleção Você teve ambição para a seleção brasileira? Tem ambição ainda? Você falou que já está quase parando Mas você já teve ambição para a seleção brasileira? Quando eu era nova Eu acredito que todo mundo que começa a disputar campeonato no Brasil Tem essa ambição, esse sonho Que é um sonho de menina Mas na realidade foi outra Eu saí dois cedo Eu tive a oportunidade de representar a Minas Gerais Na seleção mineira Que para mim já foi algo gratificante E dali saíram jogadores pela seleção brasileira Não fui eu Mas foi o sonho de menina E agora nem sonho mais com isso Já sei que é fora da minha realidade Todo esportista tem o sonho da seleção, né? É, isso é normal Isso é normal Estamos aqui batendo um papo com a Andréa Que é a Ouro Finense Hoje reside e joga na Suíça Nós vamos para um rápido intervalo comercial Daqui a pouquinho estamos de volta Já estamos de volta batendo um papo aqui com a Andréa Ouro Finense Que reside na Suíça E onde reside e joga vôlei Andréa, como você vê a competição interna Para ir para os Jogos Olímpicos? É algo bem disputado, né? Sim É algo bonito de se ver a classificação para os Jogos Olímpicos Porque a gente vê as seleções assim Dando o máximo Não estou conseguindo uma vaga Todo mundo dando aquilo que Bom, que treinou no período de preparação Se esforçando Porque todo mundo quer estar lá, né? Andréa, e você já trabalhou com jogadoras renomadas Da seleção brasileira? Com algumas? Com uma? Com duas? Bom, eu da seleção brasileira Eu joguei com a Fabi, né? Na seleção mineira A Fabizona meio A Fabi É, a central Nós jogamos juntas representando Minas Gerais E tem algumas que Tem duas, né? Que passaram também pela seleção brasileira Que é a Angélica Malinver Lá do Traia Joguei com ela no Traia Clube E a Cláudia Bueno Que é a levantadora Que também participou da seleção brasileira Durante alguns campeonatos E junto Eu joguei só com essas Agora aqui em Orofino E com o pessoal que eu conheço Conversando, falando sobre você Todo mundo fala Ah, FU, conheço De onde vem esse apelido, FU? De onde originou, né? Então, FU Foi um apelido que o FU César Que criou, né? Que quando eu comecei a jogar E dizia que eu era parecida com a Márcia FU A grande jogadora na época E pegou, né? Minas Gerais O pessoal da minha época Quase ninguém me chama de Andréia Ficou FU Ficou A marca registrada aí Em Minas Gerais Agora, falando de racismo, Andréia Recentemente Aconteceu com o Neymar Aqui até em Pozaleg Tem o goleiro aqui Que é o Aranha Aconteceu com ele também Aí Com você Já aconteceu E como é aí na Suíça Sobre Na verdade Estamos no século XXI Não deveria nem existir Esse assunto mais Mas já aconteceu com você Alguma vez na vida E como que é aí Na Suíça Sobre esse tema Então Em relação ao racismo A gente sabe que Infelizmente Não é algo novo, né? E é algo que existe Em toda parte Em alguns lugares De forma mais discreta Que em outros Aqui na Suíça Devido às leis De proteção A pessoa que sofre o racismo Não é algo assim Descarado Como a gente vê Em alguns lugares Eu pessoalmente Assim Eu nunca recebi algo assim Direto Que fosse forte Ou de um torcedor Ou de De alguma pessoa Que eu conhecesse Graças a Deus Assim Nunca sofre nada Forte diretamente Mas Infelizmente A gente sabe Que é algo Real E Algo que acontece Diariamente Em todo lado Mas aqui As leis São só mais Restritas Então É um negócio Mais discreto Eu diria Andraena Vamos para um quadro Agora que chama De primeira Onde eu falo Uma palavra Você responde O que vier Na sua cabeça O que vier No seu coração Família Família Que orgulho Quando eu ouço Essa palavra É lógico Que a primeira coisa Que me vê Minha mente São meus pais Que me deram A vida Que se esforçaram Que batalharam Por mim Eu sempre vi eles Lutando Batalhando Como se diz Administrando O tempo Para Dar amor Para dar atenção Para a gente Então Eu sou muito grata Pela vida De meu pai Da minha mãe Das minhas irmãs Também Que cuidaram de mim Que eu sou a caçua E Então É É muito amor E gratidão Quando eu penso Na Na minha família E a saudade Também Que é muito grande Mas eu sempre Comparo a minha saudade Com o amor Que eu sinto por eles Que a minha saudade Por eles Só aumenta A cada dia Mas é O meu amor Por eles também Aumenta A cada dia Que eles fazem Parte de mim E também Quando eu falo Em família Meu filho Que é A bênção Que Deus me deu É Um presente De Deus Ele é meu companheirinho Ele está comigo Ele me acompanha Desde Desde o meu ventre Eu joguei até o quinto mês De gravidez Eu estava na França Na época Então eu joguei Até o quinto mês De gravidez E Depois Durante a minha carreira Eu fiz algo Que nem todas As jogadoras fazem Que é levar o filho Que a maioria Deixa com os pais Para não sacrificar Mas eu não Eu preferi levar ele Então ele me acompanha Tem me acompanhado Toda a trajetória É um menino Assim especial Menino forte Responsável Que está com 10 anos E tem muita responsabilidade Da idade dele Como se diz Ele amadureceu Precocemente Devido a estar me seguindo De um lado para o outro Tendo que estar Tentando com uma pessoa E com outra Durante o período Que eu trabalhava Ele ficava às vezes Com um babá Que ele nem sabia o idioma Então É a bênção de Deus Na minha vida Ele está aqui Está aqui do meu lado Quer falar alguma coisa Luan? Quer falar alguma coisa? Um beijo Para o meu vô E a minha vó Na família Meu No Brasil Que bom André Um beijo para o vô Para a avó Te amo família E vai família do Brasil Olha o sotacão dele Já falo português com sotacão André André Amigos Amigos Robertinho Com os olhos Eu fui compreendendo O que é Ter um amigo Graças a Deus Eu tenho Não tenho muitos Mas eu tenho Amigos Os verdadeiros Verdadeiros Amigos presentes Amigos que Independente da distância Estão sempre ali Estão sempre presentes Na minha vida Seja por uma mensagem Telefonema Telefonema Um apoio Uma oração Que é o melhor presente Que eu posso receber De um amigo Então eu tenho Tocos Mas os poucos Eu tenho Eu não preciso citar Eles sabem quem são E eu os levo aqui comigo Um time que te marcou Um time que me marcou São vários São vários São vários Como se diz Cada lugar que eu passei Foi uma experiência diferente Mas acho que foi um lugar Assim que eu nunca É bom Não esqueci de viver nenhum Mas um lugar assim Que foi muito especial Foi lá em Lavras Que foi onde eu comecei A trabalhar assim mais duro E a gente morava No alojamento Aquele monte de menina Vava junto Que todo mundo Que sonhava em ser jogadora E ali eu comecei A disputar O campeonato mineiro Que até então Eu jogava só O regional né Aí eu comecei A disputar O campeonato mineiro A disputar O campeonato brasileiro Então ali foi um lugar Eu fiquei três anos E foi o primeiro lugar Que eu morei sozinha Então foi muito aprendizado Eu era uma menina Então foi um lugar De muito aprendizado E um lugar que eu guardo Com muito carinho O Falcão tinha Não tinha como filha lá E mais um monte né Que tava lá comigo Então a gente tava lá Aprendendo a se virar sozinha A amadurecer E então é um lugar assim Que eu sempre lembro Que dá saudade Agora uma emoção Dentro da quadra Tem uma? Uma final por exemplo? Ah com certeza foi Quando nós somos campeãs Na Bélgica Que foi assim Emocionante né Você viu o pessoal lá Cantando É campeão Na arquibancada No Quando você viu Não tem como ficar emocionado Não tem E também um jogo Foi uma classificação Um playoff na Turquia Que foi um 3 a 12 Assim puxado Foi o jogo Que foi no recorde de tantos E assim foi Que eu dei tudo naquele jogo E é um jogo Que eu não esqueço Que foi emocionante também André Você parece bastante calma Mas o que mais te irrita? Eu realmente sou Sou de natureza calma Graças a Deus Eu sou Sou bem calma mesmo Mas o que me irrita É mentira Mentira e falsidade Assim é algo que Me tira um pouco da minha paciência Mas isso é Com a maioria das pessoas É Agora Nas horas vagas André O que você mais gosta de fazer? Nas horas vagas Eu Descanso A vida é corrida Eu gosto de Tirar uma soneca Mas Sempre quando eu tenho tempo Eu gosto de Ler a Bíblia Eu gosto de ouvir louvor Eu gosto de descansar Eu gosto de De estar na presença de Deus Assim É algo que é essencial Na minha vida E é algo que Que eu gosto de fazer Eu gosto de estar com o pessoal da igreja Eu sou Eu sou membro da igreja Viva 24 horas Que é a ida do Rio de Janeiro Graças a Deus Eu tive O O privilégio de De conhecer Jesus Foi através dessa igreja Quando eu morava na Bélgica Na época Em 2003 Então eu falo que Além das bênçãos Dentro da quadra Deus me deu a bênção maior Que Que eu conheci O caminho Que foi conhecer Jesus Que Como está escrito na Bíblia Acho que vale o homem Ganhar o mundo inteiro E perder a sua alma Então o bem mais precioso Eu recebi de Deus Foi lá na Bélgica Então eu gosto É algo que eu tenho prazer Que eu tenho alegria De estar na presença de Deus Bom Você falou em Deus Agora eu te pergunto Quem é Deus para você? Deus é O meu pai Hoje eu posso dizer Que ele é meu pai Porque eu criei no Senhor Jesus Como salvador da minha vida E Jesus me reconciliou com Deus Então ele é meu pai Ele é meu amigo Ele é alguém Uma pessoa presente Na minha vida Diariamente Agora André Um conselho para quem está pensando Para o jovem Que está pensando em ser Jogador de vôlei Ou jogador de vôlei Deixa um conselho pra gente O conselho é É não desistir É Sempre batalhar Porque não é fácil Vem as adversidades Vem as pessoas Para desmotivar Vem o desame Mas o negócio É você não desistir Você sente aquilo Você colocou aquilo Como um sonho Na tua vida Você tem que correr atrás Porque não é fácil Não é tudo mil maravilhas Não é tudo flores Vai ter o dia Que você vai estar cansado Vai ter o dia Que você vai estar desmotivado Vai ter o dia Que vai aparecer gente Para falar Ah, você não tem futuro em isso não Larga a mão Vai estudar Então O segredo É a pessoa acreditar Naquilo que ela está sonhando E dar o melhor dela Dar o melhor dela A cada treino Dar o melhor dela A cada instrução Que ela recebe Do treinador Porque o jogo de vôlei Ele reflete Muito O treino O treino é reflexo do jogo Então A cada treino Mesmo que você Que a pessoa seja cansada Que a pessoa seja desmotivada Ela chegar lá E dar o melhor dela Então O segredo é acreditar no sonho E batalhar Porque não Não tem nada fácil nessa vida Então A gente tem que ser perseverante Em tudo que a gente faz E fazer com alegria Fazer com alegria E com amor É por isso Exatamente Por isso que eu continuo jogando Porque eu Cada vez que eu entro na quadra Eu ainda tenho alegria Ainda pareço uma menininha Lá dentro da quadra É por isso que eu continuo jogando Muito bem André É porque também A maioria dos jovens Vê aquilo na TV É acho que é só jogar E ganhar dinheiro E não é bem assim O negócio é bem mais difícil É exatamente Até porque o vôlei Não é um dos esportes Mais valorizados financeiramente É verdade Então em comparação Com futebol Depois você vai no basquete também Eles ganham muito mais Então o negócio é você ser apaixonado Com aquilo mesmo Porque É você gostar daquilo que você faz Que inova você fazer Sim Se você não tiver Paixão Alegria Naquilo que você faz Você vai fazer de qualquer jeito É Então se você quer se tornar um jogador Você não pode Um jogador a nível profissional Não pode ser de qualquer jeito Você precisa dar o seu máximo Se superar Pura verdade Agora André Eu sei que você já falou Dos seus pais Mas nós estamos encerrando aqui Eu queria que você falasse Para todos os ouvintes O nome do seu pai E sua mãe E deixasse um recado Para eles Que vão estar ouvindo a gente Ah com certeza Afinal Você está longe A saudade é muito grande Então deixe esse recado Para ele Com a maior alegria Minha mãe é a Benedita Leite Mais conhecida como Benê O meu pai é o Odaí Muita gente chama ele de Mug Mugã Eu chamo ele de Beto De vez em quando Para tirar o sarro Ele é muito brincalhão Minha mãe eu chamo ela de Bebinha Porque minha mãe é mais dócil Meu pai é brincalhão E minha mãe é toda dócil E minha vontade era estar aí Apertando os dois Enchendo os dois De abraço De bem De carinho Mas infelizmente Com essa limitação Da pandemia No momento A gente não pode Estar indo aí Para matar a saudade Mas No que eu posso Diariamente Eu manifesto Meu amor por eles Porque meu amor por eles É muito grande A minha gratidão Pela vida deles Também é imensa Muito grata a Deus Pela vida deles Aqueles que me ensinaram Primeiros valores Primeiros valores Como ser humano Primeiros valores Da vida E eles que me ensinaram É a importância de oferecer amor Porque eu sempre recebi esse amor Esse amor deles Então Dava plantão direto Eu lembro até que Porque eu mamei até os cinco anos de idade Era uma bezerrona E eu lembro da minha mãe tendo que ir trabalhar E eu Mãe Quero mamar Então é algo assim Que eu não esqueço Meu pai sempre trabalhando duro Na roça Cortando eucalipto Verdade Então eles sempre trabalharam duro Mas são pessoas que não são queridas só por mim Eles são queridas por Muita gente Em Orofino Justamente por essa simplicidade Essa carisma que eles têm E esse amor E eu cresci vendo isso E eu levo isso comigo Então sempre quando eu lembro deles Isso me traz uma satisfação enorme E muita gratidão E muita alegria Eu amo eles demais Bom, se a gente está hoje aqui E eu conversando com você É devido aos nossos pais E nunca pode ser esquecido Agora, André Para terminar Em suas próprias palavras Quem é a Andréia? A Andréia Isso é difícil, né? A gente definir quem é a gente mesmo, né? Mas O que eu posso dizer É que tudo que eu sou Tudo que eu tenho Na minha vida É a graça e a misericórdia de Deus Porque Quem sou eu, né? Quem sou eu Se não fosse a graça E a misericórdia de Deus Na minha vida A transformação na minha vida Eu estar viva hoje É mérito dele Então Eu dou toda a honra Toda a glória a Deus Porque tudo vem dele E tudo é dele É isso aí, Andréia Agora, esqueci de falar Dessa pessoa que está do seu lado O nome dele Quantos anos ele tem E ele te ajuda muito Afinal, você está aí sozinha, né? Ele acaba sendo seu companheiro Fala um pouco O nome dele E a idade dele pra gente Então, meu companheirinho Ele é o Juan, né? Meu filhinho Ele tem Dez aninhos Completou dez anos Agora, 25 de setembro É... Meu companheirinho mesmo, né? Eu sou grata a Deus Cada dia que eu acordo Que eu vou dormir Que eu olho pra ele Eu agradeço a Deus E ele me ajuda Assim, no que ele pode, né? Nas condições de criança Mas só a responsabilidade que ele tem Quando ele me acompanha nos jogos Ele fica lá no cantinho dele Torcendo Esperando eu acabar meu trabalho Por exemplo É algo assim Muito responsável É... Em... Dois mil e dezessete Sim Ele teve um acidente grave Aqui na Suíça Ele quase morreu É... Numa saída de escola Uma coleguinha dele É... Enturrou ele do tobogã Tobogã de três metros de altura Ele caiu Bota a cabeça Nossa Teve traumatismo crâniano E foi tudo ali, ó Diante dos meus olhos, né? Eu vi tudo Eu corri Cheguei perto dele E ele falou assim Mamãe, tá ficando tudo escuro Eu ajoelhei Não pensei na ambulância Não pensei em nada Pedi pra Deus Pra que tivesse Misericórdia de mim Que não me desse aquela dor Aquele sofrimento De perder meu filho E... Graças a Deus Deu ele em oração Ele fraturou o osso do... 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 dizer que é toda de Deus, então ele me emprestou, então eu me exposto para ser um bom exemplo para ele, para que ele persevere também, que ele cresça amando a Deus, amando a Jesus, porque isso é o que eu mais desejo para a vida dele, profissão, essas coisas, vai ser só um detalhe, e a única coisa que eu peço é que ele seja um homem segundo o coração de Deus. Bom, depois dessa história, aí eu te pergunto quem é Deus, Deus é isso aí, que esteve com você nessa hora, até me arrepiei aqui com a história, é difícil, né? É, como eu te falo, eu sempre acredito em Deus, desde pequena eu sempre acredito em Deus, assim, do meu jeito, e em 2003 eu tive a oportunidade de estar num culto, de ouvir a palavra, então eu me orgulho sempre de falar sobre isso, desse dia que eu ouvi a palavra, que eu ouvi falar de Jesus, que eu fui compreender a situação que eu estava na minha vida, assim, né, falando espiritualmente, no caso, e falar na Bélgica, então eu sou grata a Deus pela vida do reverendo José Santana, que é o pastor presidente da igreja, e todos os pastores que me acompanharam durante esse tempo, né, e ter me acompanhado até hoje, é, que foi através da vida deles que eu ouvi o evangelho, que eu ouvi a mensagem da cruz, que eu compreendi que alguém me amava mais do que tudo nesse mundo que tinha dado a vida dele em favor da minha, então ali meus olhos se abriram e então eu passei a depender de Deus pra tudo, e isso é essa história que eu contei do meu filho, eu pude ver a mão de Deus ali, ó, na minha frente, porque quando eu cheguei perto dele, ele me falou, eu estava ficando tudo escuro, e o ouvido dele estava sangrando, o ouvido esquerdo dele, aí quando eu vi aquele monte de sangue saindo do ouvido, depois começou a sair água, eu falei, meu Deus, esse alimento tá, tá, e me embora desse mundo mesmo, e eu falei pra ele, ora com a mamãe, porque ele sempre ora comigo, de manhã, à noite, aí eu falei com ele, ora com a mamãe, pede pra Jesus deixar você ficar comigo, tanto se hoje você perguntar pra ele quem te salvou no dia do tobogã, ele fala Jesus, porque ele estava ficando tudo, já estava aí, já estava morrendo ali na minha frente, e quando a gente chegou no hospital, eles fizeram os exames pra ver se tinha arrebentado alguma coisa, algum órgão, né, e estava tudo ok, aí o médico falou pra mim, agora vai, nós vamos ter que ver essa parte do cérebro, talvez a gente vai ter que operar ele ou não, e quando o médico saiu do que tinha feito a ressonância, o médico falou assim, minha mãe, você teve 7, porque ele teve um traumatismo tremiano, quebrou esse osso dele do, aqui a gente fala do roxê, eu não sei como é que fala aí, mas é o do ouvido, mas nós vamos precisar alterar o líquido que está saindo de fora do cérebro, e todo aquele sangue que saiu para fora, não deixou que ele ficasse com secola, porque quando fica o sangue, né, dentro do cérebro, onde a pessoa pode ficar paralítica, enfim, era para ele ter ficado nessa condição, e todo aquele sangue saiu, então ele é, foi um dos milagres, né, eu falo que o milagre maior, com certeza é a salvação, mas eu prevenciei o milagre ali, na minha frente, meu filho morrendo, e Deus teve compaixão de nós, e ele está aqui comigo hoje, e eu só agradeço. É uma benção, né, bom, André, para o seu filho, vida longa, que Deus abençoe ele cada vez mais, né, e agradecer a você, André, por ter aceito o nosso convite mais uma vez, né, estar participando com a gente do nosso programa Gênios do Esporte, aqui na Porteira RW, e quando vier ao Brasil, que você possa fazer uma visita aqui para a gente, que estaremos de portas abertas. O nosso muito obrigado, tá, André? Eu que agradeço, Roberto, a oportunidade de estar aqui falando com vocês, eu agradeço o carinho, o reconhecimento, né, da parte de vocês, né, que isso é algo nobre, e com certeza, quando eu for aí para o Brasil, vou fazer uma visita, vou aí saudar, dar um abraço a todos, se tiver passado já essa pandemia, que nem um abraço aí que está podendo, né? Sim. Mas vai ser uma satisfação enorme, e eu desejo muito sucesso para vocês, que a rádio continue tendo muito êxito, e que o trabalho de vocês seja reconhecido. Muito obrigado pelas palavras. Esse foi o nosso bate-papo com Andréia Leite Pereira, que hoje reside e joga na Suíça, nós vamos ficando por aqui, no próximo sábado estaremos de volta com mais um programa Gênesis do Esporte. A você que nos acompanhou, o meu muito obrigado, tenha uma boa tarde e um ótimo final de semana.